Oi, eu sou a professora Cristiane, pessoa de literatura. Vou falar hoje sobre uma obra que é considerada a primeira obra, o primeiro romance moderno, publicado em 1857, que vai revolucionar o modo como se escreve romance, vai influenciar os romances de todo o Ocidente, com a Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Pessoal, por que é uma obra tão importante? Porque vai lidar com temas que até então eram vistos como problemáticos, como o adultério, uma crítica sobre a leitura, que pode influenciar negativamente as pessoas. Assim, gente, é um romance, é um romance, vale a pena destacar, é um gênero, um tipo de texto que conta uma história. É, vocês acham que havia romance na Grécia? Um gênero romântico, um romance capítulo 1? Não tinha, gente. O romance é um gênero que vai, né, surgir, que ele vai crescer basicamente no século XIX. É um gênero burguês. Até então se lia poesia, se lia verso, se poupé tudo em versos. Só que o burguês é um novo rico. É aquele cara que não teve cultura para ler os gregos, então ele quer algo mais simples para ler. E o romance, ele vai entrar como um gênero que vai atender maior a necessidade do homem burguês do século XIX, né? Só que assim, os romances do século XIX começam no período romântico. E nesse período romântico, os romances vão ser um prato cheio amor, grandes heróis, heroínas, o mundo é bonito. Porque o romance romântico, ele tem a missão de manter os valores que purificam o homem. O amor, a honra, o casamento. Pense em um exemplo. Alencar, José de Alencar, é um típico romance romântico. Pois bem, esses romances, eles vão ser muito bem lidos, né, pelos homens do século XIX, o romance romântico. Principalmente pelas mocinhas, né, porque elas dão nada para fazer, são meninas que já têm uma educação razoável e vão ler muitos romances românticos. E essa, essa era a realidade de Paris, né, como em outros países do século XIX. Romances que surgem para encher de amor e esperançamento das meninas. Um exemplo de grande romance romântico, vai até virar ópera, que é a Dama das Camélias, né, do Alexandre Dumas Filho. É o romance de uma mulher, que é a Dama das Camélias, que ela vira prostituta, mas ela ama o homem, o amor, muito amor, gente, assim, na veia, assim, né. Esse romance vai criar na mulher do século XIX uma expectativa altamente positiva do amor. O amor, eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, o amor é uma invenção romântica. Esse amor que morre, que salva, que mata, é uma criação dos escritores para vender livro. E as meninas liam aqueles livros e achavam que o romance já estava escrevendo a realidade. Não é, gente, que ali é palavra, tá? Amor é apenas uma palavra, sorry, tá? Então, há um momento na literatura que se cansa, porque ganha dinheiro, gente, vou escrever um livro de amor, vou ganhar dinheiro. E os escritores percebem que esse romance, ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Eu leio o romance, gente, é que nem ler Sabrina Júlia. Tem lá o cara que te ama porque você é difícil, você fica difícil o livro inteiro, no final você é casado com ele. Na vida real, tu dá um fora nele, ele te troca por outra rapidinho. Então, os romancistas do século XIX percebem, bem no meio do século XIX, que há algo errado com esse gênero. Ele não tem um compromisso com a verdade. Pois então, em 1857, o escritor francês chamado Gustave Flaubert vai publicar um livro polêmico na época, chamado Madame Bovary, que vai mostrar não a prostituta ou a dúltera que sofre, mas uma mulher inteligente até, que ela percebe algo errado com o casamento. A questão aqui, por isso que é polêmico, o autor foi processado por imoralidade, gente. Quando ele publica esse livro, porque é uma mulher que ele sobe que o casamento não é tão legal assim, que é justamente a Emma Bovary. Vamos ver como ele conta essa história, por que é tão moderno assim. Começa o livro, é interessantíssimo, uma linguagem muito difícil para ler, definindo uma boina do Carlos Bovary. Carlos Bovary é um menino que é pela mãe mimado pela mãe, que decide ser médico. Primeiramente vai casar com uma viúva, uma velha, porque ele quer um pouco de dinheiro. Mas o Carlos é um homem, sabe aquele homem morno? Aquele homem que não veio a que diz, não disse a que veio. É um famoso José Ruela, gente. Tem alguns na literatura e o Carlos Bovary é um desse. Ele está casado com uma mulher mais velha e ele vai ter que ir para o interior, para cuidar, já que ele é médico, de um senhor que quebrou a perna. E ele vai nessa casa e vê uma linda menina, jovem, sonhadora, que é a Emma Bovary. E ele se interessa por ela, porque a mulher dele já está meio para lá e para cá, já é bem velhona. E ele vê aquela mocinha jovem, bela e se interessa por ela. E sob o pretexto de ajudar o pai da menina, ele começa a frequentar a casa. A velha fica louca, com ciúme, não sei o quê. Mas uma hora ela morre e o Carlos frequenta com mais a sua idade, né? Essa casa do pai da Emma. E então ele tem coragem e pede a menina em casamento. E a Emma, gente, é um problema, sabe o que é a Emma? É uma menina que mora no interior. Não tem baile para ir, não tem para fazer, tem TV, imagina. Então naquela faixa ela lê. Quais leituras tem disponíveis para a Emma naquele período? Tipo, aqui é publicado em 57, mas passa tipo 1830, por aí. O que ela vai fazer? Ela vai ler romance romântico. E ela lê muito romance romântico, Dama das Camélias, Jane Austen. É tudo romance de amor, que o casamento é justamente o final feliz. A história do romance romântico termina no final feliz. E ela diz assim, gente, finalmente eu vou casar e vou saber o que me pôs de final feliz. E ela casa com o Carlos de Bovary, esperando esse final feliz, né? A hora que o príncipe beija a Branca de Neve. O que acontece, gente? Ela no começo, ela fica feliz de casamento, arrumar casas, limpar tudo. E ela, eu tenho marido, sou feliz. Só que é pura enganação. Então, rapidinho, ela percebe que o cara é muito chato. E aí, gente, é sem graça. Não tem, vai, tô cansado. Sou amé, sou cansado. E aí, cadê aquele homem dos livros? Aquele homem cheio de paixão, né? Suado, que te beija. Não, é aquele cara mesmo, assim, fraco. Difícil. Diríamos, pessoal, que o Gustavo Flaubert não vai citar. Ele não cita explicitamente. Nós diríamos que o Carlos Bovary, inclusive, é meio fraco naquelas áreas. Eu acho que também é, gente. Também rolou aí uma decepção, tá? E a Emma se vê frustrada. É uma mulher frustrada com o casamento, em todos os sentidos. Aqui começa a modernidade, gente. Porque nenhum autor teve coragem de botar isso. Uma instituição sagrada, agora está sendo autopsiada. Está sendo vista com profundidade. Algo que eu lembro nessa instituição. E a Emma vai experimentar isso. Ela fica muito triste. Ela fica, começa a perder, não limpa mais a casa. Fica meio estressada. E um dia, como ele é médico, o Carlos é convidado para ir num baile. E ela vai, lindíssima, de preto, no baile. Dança, roda, rodopia, rodopia. E pensa, gente, isso é vida. É isso que eu quero. É um momento muito mágico. Porque ela reconhece que, sim, cenas do livro existem. Existem. Eu vivi, eu vivi. Então, há, em outros momentos, também cenas do livro. Então, ela começa a querer viver mais disso. Então, para ajudar a esposa que estava um pouco doente, o Carlos vai trocar de lugar. Ele vai, morava em Tostes, que é uma cidade meio ruinzinha. Vai para Yonville, que é lá na França, que é uma cidade um pouco mais movimentada. E ali, a Ema e o Carlos vão fazer amizades. Por exemplo, o farmacêutico Romé. Esse farmacêutico vai representar essa ciência do século XIX, farmacêutica e coisa e tal. E a Ema vai conhecer um menino, um menino, um rapaz, um gato, um galã, chamado Leão. Então, Leão de Puy, ou Leão de Poir, depende, né? E ele é um rapaz, gente, ele não é tipo que nem o Carlos sem graça, aquele homem que dá sono. O Leão, ele sabe, ele lê poesia, ele lê Lorde Byron, ele conhece ópera, ele toca violino, ele é tudo de bom. Gente, o homem do livro existe, ela pensa isso. E eles se apaixonam, perdidamente, se apaixonam. Só que não consumam esse amor porque ela está grávida de Berta, tá? Então, não se consumam. O Leão decide ir embora, porque ele é até então homem de princípios. E a Ema viu aquela felicidade de ir embora, gente, porque o Leão se vai. E aí ela fica doente, fica doente, doente, deprimida, depressiva. Aí, até então, o romance, ele é moderno, porque ele está colocando o casamento, uma instituição, né? Uma visão um pouco mais clínica, né? Colocando os defeitos. E a Ema teve um momento de vislumbre de uma traição, mas não teve. Só que, e por um grande amor, que é o Leão, mas isso não para por aqui. A Ema conhece outro cara, gente. Então, aí começa o negócio, ela troca de interesse. Que não, o marido ainda por cima, conhece o Rodolfo. E o Rodolfo não é mais esse ser tão lindo como é o Leão, delicado, sensível. Não, o Rodolfo é um corredor barato. Vocês percebem que esse desejo de um romance da Ema, que até aqui faz sentido, aqui não faz mais? Porque o Rodolfo não é, o Rodolfo é lábia, é conversa fiada, é vulgar, ele é vulgar. Ele é um ser vulgar. E a Ema cai na conversa dele. Então, você percebe que ela também desceu um pouco nesse sentido, porque não é mais essa ideia romântica de um amor perfeito. E a cena, tem a cena que é bem interessante no livro, que é o momento que Rodolfo vai conquistar a Ema. Que, assim, eles estão em um view e tem a cena de um comício. É um político falando e, de maneira genial, o Flaubert vai intercalar as falas. Está o político dando um discurso sobre a cidade e, em outro momento, Rodolfo tentando conquistar a Ema. Depois, volta a fala do político e, outra vez, a fala do Rodolfo. Para que isso? Para mostrar essa relação de familiaridade entre a política e a sedução. E ambas não valem nada. Pois bem, a Ema vai se envolver com o Rodolfo e vai ficar tão empolgada que vai se encher de dívida. Vai comprar vestido para ela, vai comprar um baú para botar o vestido, vai comprar roupa de seda para ele, vai comprar uma, gente, cachimbo, vai comprar sapato. Ela vai se encher de dívida com um homem que vai lá, vai começar a vender, vai explorar essa fraqueza dela, que é um dos vilões da história, e começa. Aqui, o Flaubert está explorando o caráter mais forte do burguês. E o mais legal é que essa futilidade da Ema também aparece na própria linguagem, que é uma linguagem muito cheia de luxo, uma linguagem muito difícil de ler. Na própria linguagem, o Flaubert está colocando esse luxo típico do século XIX da burguesia, que não é nem luxo, é futilidade mesmo. Ela tem um caso com o Rodolfo e vai querer fugir com ele. E o Rodolfo vai dizer o seguinte, querida, vamos fugir sim, vamos. E ela compra baú para fugir, roupa para fugir sim, a vaca vai fugir, vou me encher de dívida, porque eu vou me mandar. Pois bem, gente, não havia WhatsApp na época, mas havia carta, havia papel para te humilhar. O Rodolfo, ao invés de terminar, encontrá-la, manda um bilhete. Não dá, querida, tipo, é por WhatsApp, é a mesma experiência. Ela recebe um bilhete dizendo que ele não vai fugir com ela, mas ela se vê abandonada e cheia de dívidas. Fica doente de novo, gente, com razão. E esse homem que vai vendendo, ele começa a chantageá-la, porque ele sabe por que ela está fazendo isso. Ela tenta vender uma casa do Carlos, ela vai começar a ficar muito nervosa. E tem uma cena nessa obra que é bem interessante, que há um momento que o Carlos parece interessante para a Emma. Há um homem com a perna muito comprometida, muito machucada, e o Carlos consegue, e ele é manco. E o Carlos faz lá uma incisão na perna e o homem volta a andar. E a Emma se sente altamente otimista, gente, olha que o meu marido, até que não é ruim não, ele salvou o cara, ele é um herói. Aí esse momento, eu diria que é o único momento que a Emma olha o Carlos com um certo interesse, por alguns dias. Só que logo depois, o homem que, curado, voltou com dor na perna e teve a perna amputada. Aí, a Emma teve certeza que o Carlos era um Zé Ruela, gente. Ela tinha geriza, por exemplo, ela tinha horror a esse homem, entende? É, gente, é coitada, né? Vocês sabem que no século XIX, mal se conhecia o marido, né? Então, tinha que passar por isso mesmo, não era muito fácil ser mulher. Porque o homem, no século XIX, podia ter as amantes, as cortesinas, a mulher não tinha esse direito. E a Emma, devido a essas leituras de homens românticos, ela se deu o direito. Ela teve um caso com o Rodolfo, foi abandonada, foi, mas teve esse prazer com ele, esse momento de amor. E vai embora, ela fica doente e o médico da Emma diz o seguinte pro Carlos, leva ela pra Ruem, tem ópera, vai passear um pouco com ela, gosta as coisinhas, vai, faz isso por ela. Vai o Carlos, trouxa, sair com a Emma pra ir pra ópera. Quem que ele encontra lá, na ópera? Leão, gente, o Carlos é coitado mesmo, né? E vai encontrar o Leão na ópera. E aí, gente, a Emma já tinha, eu ia falar uma coisa que eu não posso falar. A Emma já tinha feito tudo com o Rodolfo, ela já estava meio que batizada por esse momento de luxúria. Então, ela não tem mais vergonha, ela não tem mais pudor. E vai ter um caso com o Leão. Um caso de amor, eles vão ter um caso, ela vai geralmente pra Ruem, que é longe, gente, encontrá-lo num hotelzinho barato. Aí começa a causa de perder mesmo a dignidade, lugar barato, lugar sujo. Ela tá ali com ele, em dívida, dívida, dívida. Chega um momento em que o Leão, gente, coitada, né? Também se manda. Ele se manda, manda, vai embora porque ele não quer saber desse tipo de coisa. E a Emma se vê agora duplamente largada e duplamente atividada. E já não tem mais o que fazer, gente. Ela tá perdida porque já está sendo santageada. Caso não pague a dívida, o marido vai ficar sabendo de tudo. Se ficar sabendo de tudo, vai descobrir que ela é uma adúltera. Ela vai atrás de quem, gente? Olha só, coitada. Ela vai atrás do Rodolfo, aquele cara que largou ela, pra ver se ajuda a ela nesse sentido. Ele diz que não pode ajudar, não tem dinheiro. E a Emma se vê sem saída. O que ela vai fazer, gente? Tô perdida. Já era. Vai na farmácia, né? Do farmacêutico Romé e vai pegar veneno de rato. Só que até então, ela toma e se mata. Beleza. Já outros personagens se mataram na literatura. Mas o Gustavo Lubeira é tão complicado que ele descreve de maneira minuciosa a morte dela. Você lê mais de uma página a cena que ela está sendo morrendo envenenada. É uma cena lenta, cruel. E os leitores passam por isso. Mais uma vez, o autor não tem piedade do leitor. E ela morre. Morre, gospe, vomita, um negócio do outro mundo. Morre. Só depois da sua morte, o Carlos descobre tudo. Pois bem, descobre, inclusive, que Rodolfo foi seu amante. Uma das cenas finais do texto é o encontro do Carlos com o Rodolfo. E o Carlos sabia do caso da mulher dele com o Rodolfo. E ao invés de ele quebrar a cara do Rodolfo, se vingar, você acabou com a minha vida. Ele fala, não vai acontecer você não. Tudo bem. Vocês entendem, gente? O que é o Carlos de vovó? E por que a Emma faz tudo isso? Que marido é esse? Ele é tão raso que ele não tem. Porque assim, o que é uma personagem raso, plano? É aquele que fica com a mesma velocidade, 20 por hora, 20, ele não muda. A Emma enlouqueceu, ela fica adulta, ela quer ser boa expô, não quer. Ela tá sempre cheia de nuances. O Carlos não, o Carlos é aquela coisa mesmo, assim. Então, no final, ele não tem uma reação e ele morre, né? Ele morre depois de muito tempo, pobre. A filha aberta, acordada, também vai ficar na rua da amargura. E é uma história com um final triste, que não há esperança. Mas esse romance moderno, que vai dar origem ao realismo, em 1857, é uma obra que vai por anul essas falácias, esses enganos da sociedade. Esse romance vai influenciar quem? O Primo Basílio, por exemplo, essa de Queiroz. Os romances do século XIX, pós-1957, serão romances influenciados pelo Gustavo Flaubert. Porque, a partir de agora, através deste romance, que inaugura o realismo, né? Europeu e, diríamos, no Ocidente, vai fazer com que o escritor tenha um compromisso com a realidade. E não com uma ideia utópica de vida. E diríamos que esse compromisso se mantém até hoje. Pessoal, e foi tão forte essa história, que se criou até o tempo o bovarismo. O que seria bovarismo, gente? São pessoas que lêem demais, um certo tipo de leitura, e acreditam que aquelas coisas realmente existem. São pessoas que lêem demais, tipo, da autoajuda, e fica uma pessoa muito esperançosa, uma pessoa, ao contrário, quando é muito negativa, fica negativa. São pessoas que se influenciam de maneira muito fácil pela leitura. Gente, olha, esse é um romance que vale muito a pena ler. Também há grandes filmes também que ensinam essa história. E não é à toa que essa história é considerada um dos grandes romances do Ocidente. Perfeito, pessoal? Essa foi a aula de hoje e até a próxima.